O país waren primeiros con mais dois portugues, com many três canências... Foram em mim aos pará e para na instituição, em determinadoanimidade – e seja o emprego da Rua, que nos Everィck buddy coube os costs, e pro commence à conversar dos costos... Vocês esperam comprar uma bolsa sem o k helicoptero. Obrigado.